O que é a Mãe? Oh, Brite! Ai, Mãe! Ai, Mãe! Maico, que susto! Passou uma traça caindo da roupa! Gente! Ai, que susto! Pelo amor de Deus, irmãs! Será que vai dar certo esse leilão, hein? Claro que vai, Mãe! Tu vai arrasar! E, Otó, se depender de mim, já deu! Não, é esse o meu medo, Brite! Você de hostess aqui não é um bom cartão de visitas, né? Nada a ver, Brite! Pode ser favorável aí pro teu leilão, entendeu? Ela é exótica! É, mas é tão exótica, tão exótica, que a espécie já tá em extinção, né, Marra? Ô, palhaça! Eu tô escutando, tá? Desculpa! Aqui, querida, não tá satisfeita? Chama outra pessoa! Agora, com o que tu me paga aqui, eu duvido tu achar alguém que queira! Que louca! Não tô te pagando nada! Por isso mesmo! Não está satisfeita? Faça você mesma! Não, Brite! Pelo amor de Deus, volta! Eu tô uma pilha de nervos, Brite! Eu preciso! Então, despira! Senta aí! Ai, tá! Eu tô muito agitado! Marra, me serve um cosmopolitan! Não tem, só tem cachaça! Cachaça, maminha, tá bom! Fica calmo, Maico! Meu Deus, tu não tem aquela peça, ará, toda importante, que vai valorizar o teu oreirão? Cadê aquele casaco que era da Pabllo Vittar? Ai, tá! Tá guardado lá na casa da mamãe, numa caixa, bem guardado! Então pronto! Mentira! Tu tem o casaco da Pabllo Vittar, brother? Eu tenho! Como é que tu conseguiu isso? Ai, a gente se encontrou numa rave outro dia, tava bem louca! Aí a gente foi pra praia, ficou até de manhã na praia, pirando, aí tava frio, vesti o casaquinho dela, depois fui embora... Nossa, a gente se fala até hoje! É mesmo? O que mais que tu guardou nessa noite aí, brother? Areia! Muita areia! E uma micose que comeu metade da minha perna! Que isso! Ai! Bri, corre lá em casa, pega a caixa pra mim, por favor! Ai, agora não dá não, Maico! Depois eu até vou! Acho que eu tenho que ir lá em casa pra desembrulhar o pacote do Vilso! E o que, amor? Tô no meu período fértil! Tô doida pra trazer ao mundo um bonequinho com a nossa cara! Vai lá! É sério? Tá mexendo com voodoo agora? É bonequinho de voodoo? Ah, Marraia! Tá mesmo, Marraia? Eu ia te chamar pra madrinha, não vou te chamar mais, parada! Como é que eu vou batizar o bebê de Rosemary? Marra! Marra! Sua irmã, Marraia! Ah, tá brincando! Tira esse vestido e deixa o celular no muro do avião Se te procurar, você tá comigo Te jogo na cama, então balança por cima esse rabetão Tu gosta de um lance escondido Ora, queria agradecer muito, mas é que eu não vou ter agora a gorjeta Porque meu cofrinho tá peludo, tá? Depois eu te dou Tá bom? Que isso, hein? Esse coroa é gostosinho Tchau! Vai com Deus! Vamos? Me ajuda que é bom, tá? Tá, vou pegando a sua cintura aqui com calminha, com cuidado Não, precisa ser com cuidado não, pode ser forte Porque eu quero fazer um exercício conjugado Ah, é? Que exercício conjugado a senhora quer fazer agora? Ah, bicicleta, cama, mesa, banho Vai, 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 vai Depois vai ficar mortinha Ai, gente, tem gente que fala oi, a gente já sabe que vai pedir favor Pô Eu vou te pedir nada não, tá, querida? Gente, mas essa bicicleta aí era muito maneira Irada Me empresto Pedido negado, recusado pelo Serasa Porque esse banco aquele foi feito sob medida da minha bunda É, tá caído, né? É, minha bunda é caída Mas o Fravio falou que vai me ajudar a levantar Vou tentar Escuta, olha só, eu vim aqui que eu vim pegar uma caixa do Mike com as coisas dentro Eu não sei dessa caixa, não Quê? Nossa, não sei dessa caixa Parece que seu pai levou pra doação, qualquer coisa assim Ô mãe, eu não acredito Mas essa caixa era a caixa que tava o casaco da Pabllo Vittar Que o Mike vai colocar no reirão Eu não sou vidente, querido Ai, cara, e agora? Oi, gente Brites Oi, pai Ô graça Você nunca me falou que a Brites tinha uma irmã gêmea idêntica Eu tenho? Tem Olha, tu e tu A mesma cara, as duas, a mesma cara Brincadeira Ô mãe, tu sempre falou que eu era filho única, hein? E tu é, né, Brites? Tu é Porque quando teu molde te viu Ele falou Vou me autodestruir Acho que fiz merda Deixa eu te falar, querida Eu não pedi pra ser sua filha quando eu nascer Tá vendo? Você azedando a minha relação com a tua filha, seu puto Tu tá vendo duas de mim, ô mocinha? Ô graça Eu tô vendo Mas eu não sei qual é a mais bela São todas as duas lindas Pode escolher qualquer uma Que a R2 vai te meter a porrada Qual que você quer? Cadê a caixa? Cadê a caixa que tu levou, mocinha? Que caixa? Que que eu não vi caixa nenhuma Ah, se prepara Pode pegar o balde que vai chamar o Raul, hein? Quem é Raul, mãe? O homem que levou a caixa? Ah, por favor, Brites Às vezes eu tenho inveja da tua burrice Que ela é eterna Ai, dá licença, mãe Ô pai, agora sim Finalmente a desgraça bateu em nossa porta Tudo tem jeito Tudo tem jeito Saúde é o que interessa Ah, no teu caso Saúde a gente bate com limão, gelo e vodka Ô mocinha Eu acho que eu vou lá dentro que eu vou continuar procurando essa caixa Porque eu não tô levando fé nisso É claro, então eu vou lá pra dentro Vambora Você também, cata rumo que eu tenho ocupação com o Frave Vou procurar Vamos catar um rumo Procurar Porra, cata uma ocupação Ô porra Procurar Procurar